E hoje eu estou aqui em Belle Ile, uma ilha na Bretanha, a costa oeste da França. A gente vai visitar essa ilha durante essa série toda e no final de cada episódio eu vou mostrar para vocês uma receita da região da Bretanha. Vamos lá? Olha só as amoras selvagens. Hum, fazida. Essa ilha tem mais ou menos 5 mil habitantes e 20 quilômetros de extensão e ela é cheia de trilhas muito legais para quem gosta de fazer caminhada, assim, olhando o mar, do lado do mar, muito legal. Aqui no meio da trilha tem essa praia. E o tempo está mudando aqui porque como é uma ilha, a temperatura muda super rápido, tipo, começa a chover do nada. Então eu vou pegar o caminho de volta porque está começando a chover e a gente se encontra na cozinha para mostrar para vocês uma receitinha aqui da Bretanha e dessa vez a gente vai fazer o Farbredon. Vamos lá? Eu começo essa receita levando uma panelinha ao fogo com 600 ml de leite e eu adiciono uma fava de baunilha, mas você também pode usar uma colher de chá de extrato ou de essência. Assim que levantar a fervura, eu desligo o fogo, cubro com uma tampa e deixo descansando para infusionar. Eu tenho aqui 200 gramas de ameixa seca sem caroço, onde eu adiciono duas colheres de sopa de rum e cubro tudo com água quente. Aí eu coloco um pratinho para abafar e reservo. Nessa tigela maior eu vou quebrar agora 3 ovos e adicionar 150 gramas de açúcar. Aí eu bato tudo muito bem com o fouet até que o açúcar se dissolva e fique um amarelo mais clarinho. Agora eu acrescento 50 gramas de manteiga com sal derretido. Mexo de novo e vou colocando 200 gramas de farinha aos pouquinhos. A massa vai ficar assim, bem homogênea e espessa. E agora eu vou colocando o leite também aos pouquinhos. No final não se assuste porque a massa vai ficar assim, bem líquida mesmo. Eu tenho aqui essa travessa alta que vai ao forno e está toda untada com manteiga. Agora eu despejo a massa. E coloco também as ameixas que eu escorri todo o líquido. Então é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutos. O farbreton cresce bastante no forno, mas depois de alguns minutinhos ele tende a baixar assim e é normal. O ideal é você esperar ele esfriar, mas eu não resisti e vou comer um pedaço assim quentinho mesmo. Esse farbreton ele fica com gostinho delicado de rum e a textura dele parece com a de um flan. Espero que vocês tenham gostado da receita. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau.